Música Bruna Ruz Vamos tomar ao palco agora A terceira candidata, Pamela Aparecida Também convido para vir desfilar para a gente Camila Bandeira Maravilha gente, esse é o concurso de modelo Que concorre a agenciamento com o estúdio Aline Beloto E o programa Silvio One Show continua né gente O programa está muito legal, tem muita gente legal Muita gente boa e eu que venho dos festivais Sempre fiz questão de quando tivesse um programa de televisão Ter o show de caloros para dar oportunidade para o pessoal O pessoal que está começando E hoje tem uns amigos aqui na mesa do júri Tem a Catiussa Catiussa que já foi vencedora de um concurso lá em São Paulo em 2006 É lindo demais, dá um take na Catiussa aí Catiussa na mesa do júri gente Daqui a pouco a gente vai bater um papinho com ela né Também o meu amigo cantor, compositor, artista de primeira E agora empresário da cidade, Alex Miller Também minha amiga, diretora da Rádio Onda Livre Que está aqui prestigiando a gente no nosso programa Joyce Para os aplausos de vocês Obrigado gente É isso aí E para começarmos o programa hoje O nosso show de caloros Vamos chamar os nossos primeiros candidatos aqui Para cantar a música É Tenso de Fernando e Sorocaba Trago ao palco Christopher e William É meu bebê Eu bebo mesmo Vejo mesmo Pego mesmo E no outro dia Nem me lembro É isso demais Beijar Eu gosto Beber Adoro Qualquer lugar Pra mim Tá bom Qualquer paixão Me diverte Tem barra Tô pronto Se é festa Me chama Sou sempre escuro E sem limite O problema é que eu bebo E é pronto Mas depois Não me lembro de nada Tudo bem Não faz mal A gente bota a culpa Na cachaça É meu defeito Eu bebo mesmo Vejo mesmo Pego mesmo E no outro dia Nem me lembro É tenso É meu defeito Eu bebo mesmo Vejo mesmo Pego mesmo E no outro dia Nem me lembro É tenso demais Segura a paixão Beijar Eu gosto Beber Adoro Qualquer lugar Pra mim Tá bom Qualquer paixão Me diverte Tem barra Tô pronto Se é festa Me chama Sou sempre escuro E sem limite O problema é que eu bebo E é pronto Mas depois Não me lembro de nada Tudo bem Não faz mal A gente bota a culpa Na cachaça É meu defeito Eu bebo mesmo Beijo mesmo Bebo mesmo Bebo mesmo E no outro dia Nem me lembro É tenso É meu defeito Eu bebo mesmo Beijo mesmo Bebo mesmo E no outro dia Nem me lembro Segura! É meu defeito Eu bebo mesmo Eu bebo mesmo Beijo mesmo Bebo mesmo E no outro dia Nem me lembro É tenso demais É tenso demais É tenso demais Christopher e William Deixa eu chegar no meio de vocês aqui Olha gente Que bacana aí a dupla A dupla já tá na estrada, né? Com certeza A gente tem já três anos aí Batalhando de um dia Três anos de dupla aí Precisamos gravar essa dupla aí Registrar o trabalho Registrar essas vozes bacanas aí Mas gente, obrigado pela presença de vocês O programa está aqui aberto Para os novos talentos O nosso concurso Para você que não se inscreveu ainda Se inscreva Nosso concurso vai ter premiação Para os dez finalistas E o primeiro lugar Nós vamos fazer a gravação de um CD A produção da gravação de um CD completa Para você pegar a estrada Já divulgar e fazer rádio, né? Christopher e William Vamos ouvir agora a opinião Do nosso júri aqui De vocês Fica um pouquinho de ladinho aqui Vocês dois aqui Vamos ouvir a nossa amiga Catilça Tudo bem, Catilça? Tudo jóia, Silvia Olha, obrigado pela tua presença aqui Eu que agradeço o convite Catilça aqui é do meio, né? Você fez rádio e TV, Catilça? Fiz, fiz rádio e TV É, chegou a atuar Quer dizer, você está atuando, né? Estou agora Mas chegou a fazer, assim, algum trabalho específico na área? Na verdade, trabalhei como assessora de imprensa Com artista já E agora no programa Luiz Adão na TV Eu sou repórter É, repórter do programa Luiz Adão na TV Que vai todo... Toda terça às 22 horas Toda terça-feira às 22 horas Assistam, gente É mais uma programação da Rede Brasil de televisão Programa Luiz Adão na TV E a Catilça está lá Com esses olhos azuis, né? Deixando aquele programa ainda mais bonito, né? O que você achou da dupla Christopher e William? Os meninos estão de parabéns Primeiramente pela vontade Por irem em busca deste sonho Não desistam É um meio difícil É um meio concorrido Mas só vocês mesmos podem alcançar o objetivo Boa sorte Estão na próxima fase Muito obrigado Olha aí Obrigado, gente Obrigado Até a próxima Fiquem na nossa plateia Acompanhando mais os concorrentes Os amigos que vêm cantar aí Obrigado Christopher e William É isso aí, gente E o programa continua, né? Agora temos mais um candidato Ele lá de Curitiba Vem cantar uma música Do Luan Santana Sinais Chama ao palco Para os aplausos de vocês Daimon Vem cantar uma música Vem cantar uma música O meu sonho Segue seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim Mais perto Se veio o louco meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado Me pertencia Bem lá no fundo Sinais Me mostrarão o caminho até você Vagalumes guiam me sem perceber E no fim da estrada Como a luz parece ser você Sinais Sinais me ajudarão a perceber Que o meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer Eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farol, em uma ilha Numa noite tão vazia Eu venci em você Até o amanhecer Vi seu sorriso em meu sonho Segue seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Sente seu cheiro cada vez de mim Mais perto Virei um louco meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado Me pertencia Bem lá no fundo Sinais Me mostrarão o caminho até você Vagalumes guiam me sem perceber E no fim da estrada Como a luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber Que o meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer Eu me sentir de novo assim Sinais Sinais vindos de um lugar tão longe Que às vezes se escondem No farol, em uma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Sinais me ajudaram a perceber Que o meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer Eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe E às vezes se escondem Um farol, em uma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Daimon! Obrigado! Olha aí, maravilha, Daimon! Obrigado! Olha, eu fiquei muito feliz de você ter vindo pro programa, viu? A gente se conheceu lá em Curitiba E você acabou me adicionando no Facebook Soube do concurso Olha, fiquei contente de você estar aqui Que bom, eu também estou bastante feliz Para a gente que tem outra profissão E gosta de cantar É muito complicado, né? Tem que conciliar Fala bem pertinho no microfone Tem que conciliar essas agendas, né? Que nem eu tive que faltar o meu trabalho Poxa, olha aí E para vir estar participando aqui Então eu estou muito feliz de estar Só o fato de estar participando Maravilha! E estar aqui com vocês aqui é muito legal É o sonho, né? É o sonho, você vê Faltou o trabalho, né? Porque tem o sonho de ser artista Sonho de ser cantor E a oportunidade está aqui, né, Daimon? Exatamente Está aqui Tomara que você chegue aos dez finalistas Que você, de repente, concorra aí A grande final Que a gente vai dar o prêmio de um CD Sim E cantou muito legal Vamos ouvir aqui o nosso júri Legal Meu amigo, meu irmão Alex Miller Obrigado, Alex, por você estar aqui Em primeiro lugar Queria te desejar Boas-vindas e parabéns Por esse programa maravilhoso E eu fico muito feliz Que você está à frente desse trabalho bacana E que Deus te abençoe longamente nessa vida E eu acho assim que O sonho da música Para a gente é bem importante na vida da gente Seja qualquer coisa na vida A gente colocar como sonho Objetivo E tentar atingi-los E parabéns É isso mesmo Colocar objetivo Faltar no trabalho É o que a gente sempre fez também A gente sempre faz isso Falta uma coisa ali E... Você coloca sempre a música, né? Em primeiro lugar O Alex já fez muito isso, né? Nossa Alex, hoje está começando no ramo empresarial, né? Conta aí da sua empresa aí Mostra, mostra para o público o teu folder ali Será que a câmera consegue pegar aqui? Consegue pegar aqui É a nova... Juice Mix Casa de sucos, né? Isso Da cidade A gente já tem uma na BR-277 E agora na Avenida Natal Pigato Número 11 Breve... Eu vi, passei por lá Boa, está ficando bonito, hein, Alex? Está ficando bacaníssimo É uma oportunidade bacana, né? Suco natural Vai ter lanches também É, tem um sanduíche gourmet que é bem bacana Eu comi aquele lá na... Na Feira da Louça Na Feira da Louça, maravilhoso É Gostoso E também... Agora no mês de novembro A gente vai estar inaugurando essa casa Então na Avenida Natal Pigato Em novembro tem data já? A princípio, data do dia 15 É, mas você vai colocar aí Vai distribuir aí para a cidade Os panfletos e tal Para o pessoal saber, né? As pessoas vão estar sabendo pelo Facebook Quem quiser acessar Juice Mix E também Nos jornais, né? Da cidade também E aqui no programa Com certeza O Silvio Rã e Rádios É, Rádio Onda Livre Representado pela Joyce E obrigado mesmo Por a oportunidade Valeu Nesse teu programa E fico feliz pelo convite Obrigado Obrigado Então, passou para a próxima fase? Está na próxima fase Olha aí, Daimon Obrigado Daimon, obrigado mais uma vez Obrigado Até a próxima Vai preparando uma nova música lá Com certeza Daqui a pouco a gente chama você de novo Então tá bom Tchau, tchau pessoal Valeu Aplausos para o Daimon Olha Para continuar aqui O nosso show de calouros Ai, eu não acredito Que ela está de novo Aqui no programa Silvio Vai me chamar Me chama Me chama lá Eu não chamei você ainda Ai Eu não chamei você ainda Me chama Silvio Eu estou ansiosa aqui atrás Tá bom Pode ficar quieto um pouquinho Posso? Não vou Eu vou entrar Sou eu Oi pessoal de casa Oi Brasil Eu apresentei você Tudo bem Não Ai deixa eu cumprimentar Oi Tudo bem